Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei aqui para outro recado, né? Da outra vez eu esqueci de mostrar a camisa, mas agora hoje eu vou mostrar a camisa. A questão que eu quero falar com vocês é sobre o dedos amigos, tá? O exercício dedos amigos. Como é que nós estávamos fazendo? Nós estávamos fazendo só até a sexta casa, certo? Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem até a casa oito. O dedo de base, o dedo ali que conta, né? Tipo assim, se você vai fazer aquele um, zero, um, dois, né? Um, zero, um, dois, três, dois, um, dois, três, quatro, três, dois, né? O primeiro, beleza? Vocês vão fazer ele da seguinte forma. Então, vocês vão fazer dois. Direita, né? Médio, indicador, né? Direita, esquerda. Com a unha. Aí depois vocês vão fazer dois. Indicador. Médio. Com o polegar. Aí depois. Médio, indicador, unha. São oito. Não precisa disso. Se você vai fazer quatro, médio, indicador, com a unha, tá? Casa um, casa dois, casa três, casa quatro. A casa cinco, indicador, médio, carne, tá? É basicamente isso. Aí vocês vão repetir essa digitação da mão direita, tá? Em todos os exercícios do dedo dos amigos. Chegando no dedo um na casa oito. Deixa eu pegar pra vocês. O dedo um na casa oito significa que o mindinho vai estar na casa onze. E só nisso você já vai ter praticamente acabado, tá? Com o braço fora do corpo. E daqui pra lá. A bagunça é um pouco diferente. Tá? Daqui pra lá. O polegar muda de posição. É uma lambança muito louca. Entendeu? Mas chegando com o dedo quatro aqui, ó. Já tá de bom tamanho. Lembra? Isso aí. E vai embora. E vai embora. E vai embora. E vocês vão fazer isso aí. Tá? Daqui pra frente. Desculpa. Não tô com essa tosse chata. Insuportável. Que dá vontade de morrer. Quanto ao polegar com unha e carne. Vamos lá. Com unha. Carne. E vai embora. 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 fazer em paralelo com a guitarra elétrica, é como se é com a unha, você estivesse tocando no captador da ponte, e com o polegar, você estivesse tocando com o captador do braço. A tampa também é brincar, dava uma ideia de como se estivessem dois instrumentos tocando. E é isso, basicamente é isso. Este é o recadinho de hoje. Então é isso por hoje, galera. Abraço e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.